E agora o nosso quadro em foco, uma entrevista mais que especial com a ex-jogadora de basquetebol da Seleção Brasileira, a grande bimedalista olímpica Janete Arcain. Ela que veio a Ribeirão Preto no Sesc Ribeirão falar a respeito do Dia do Desafio, dia das campanhas mundiais de atividade física e de esportes. Também tivemos o prazer de conversar com a gestora do Instituto Janete Arcain, Karine Batista. Estivemos acompanhados da Coifera Indústrias de Cosméticos. Legenda Adriana Zanotto Bom, e nesse dia mais que especial, nessa palestra com a ex-jogadora de basquetebol, Janete Arcain, ela que tem uma história vasta, eu tenho o prazer de estar recebendo agora, a Karine Batista, que é a gestora do Instituto Janete na cidade de Santo André. Bom, Karine, primeiro eu tenho que falar que é maravilhoso poder ver o brilho com que você fala a respeito do Instituto, que a gente sente que é como se fosse um filho seu também. Como que é isso no dia a dia? Me fala um pouquinho da área de atuação do Instituto. Obrigada pela oportunidade daqui, partilhando um pouquinho do nosso trabalho, dizer que realmente eu sou apaixonada pelo que eu faço, promover o bem sem ver a quem, isso é o que me move. E é exatamente o que o Instituto faz. A sua missão é utilizar o esporte, o basquetebol propriamente dito, como meio de desenvolvimento integral de crianças e jovens de 17 anos. Hoje o Instituto atinge 700 crianças mensalmente, são mais de 15 mil jovens atendidos durante esses últimos 17 anos, e mais de 50 mil pessoas indiretamente. Então, hoje o Instituto, por esse meio de atuação, vem transformando vidas para o meio do esporte. Eu imagino que como o esporte é essa grande ferramenta de transformação, muitas dessas crianças vêm de uma classe mais baixa. Eu imagino o agradecimento dessas famílias, de vocês tirarem essas crianças da rua, dando algo de positivo para elas, algo que possam valorizar elas, não somente como esporte, mas desde disciplina, de regras, da questão escolar, que a gente sabe que tem uma influência muito grande. Como que é esse retorno das famílias, sabendo de tudo que vocês fazem por essas crianças? Esse é um ponto muito importante, que o esporte realmente consegue promover. São os bons valores. E é por meio desses bons valores que, onde aparece diretamente a gratidão. E ali a gente, todos nós, somos uma grande família. É notório, quando a gente está junto, o quanto que a família nos acolhe. E é recíproco o quanto que nós acolhemos essa criança e essa família por meio do esporte, diretamente. Bom, eu estava falando com a Karine aqui, né? Isso não estava no ao vivo, né? Porque a gente vai roubar um tempinho e vai dar uma passadinha daqui a algum tempinho lá no Instituto, para conhecer, para mostrar esse trabalho maravilhoso. Karine, eu faço questão de ir até lá, de ver esse trabalho de vocês, porque, num país que, infelizmente, não valoriza nem sua criança, nem o seu jovem, nem o seu idoso, da maneira como deveria ser, levar esporte não é só o esporte em si. Vocês estão levando cultura, vocês estão levando educação, principalmente, vocês estão levando cidadania. Então, eu quero dar uma passadinha de lá para roubar esse tempinho e eu espero ter você como nossa grande anfitriã para mostrar esse trabalho maravilhoso. Vai ser um prazer recebê-lo e, mais uma vez, utilizando as suas palavras, isso é unir o esporte com a educação, a gente tem uma grande transformação e isso você vai poder ver lá tudo o que a gente faz por essas crianças, por essas famílias e ver o quanto é poderoso por meio do esporte. Bom, agradecendo a presença da Karine nesse dia mais que especial aqui no Sesc, em Ribeirão Preto, que é o lançamento também do Dia do Desafio, esse grande evento mundial em prol do esporte, em prol da atividade física para pessoas no mundo inteiro. A nossa grande missão é levar esse trabalho de amor para todas as pessoas. Tudo que o aluno aprende aqui, a gente quer que ele transfira para a sua vida, seja no seu ambiente familiar, no seu ambiente escolar. Porque as crianças, hoje em dia, estão na era cibernética. Para ter um contato, um contato uns com os outros, é pela internet, é pelo celular. Isso é triste. É triste. Então, isso veio de um sonho da Janete, né? Há muito tempo atrás, na época que ela jogava na WNBA, ela fazia vivências nas escolas locais de lá. Então, meu maior sonho foi realmente trazer esse programa para o Brasil, poder proporcionar a esses jovens a oportunidade que eu tive. Eu era muito irresponsável, achava que tudo era fácil. Com eles eu aprendo mais, eles me ajudaram a estudar. Que cada criança seja uma sementinha para que esse projeto vá além, ele poder passar para o familiar, do familiar passar por amigo, e aí sim, o ambiente onde ele vive, com certeza vai ter um benefício maior com tudo isso daí. Como que a gente começa uma matéria, quando a gente tem ao nosso lado uma pessoa que a gente tem profunda admiração. Difícil falar, né? Acho que dispensa apresentações. Janete Arcaim, essa grande, não vou falar aí jogadora, porque na nossa mente, eternamente, vai ser a grande jogadora de basquetebol, mas mais que isso. Uma pessoa maravilhosa por trás de tudo isso, com a filosofia de vida que passou para tantas pessoas. hoje, num dia especial aqui no Sesc, falando não só do dia do desafio, essa grande ação mundial em prol da atividade física e do esporte, mas também falando do seu instituto, que também faz muito por crianças e adolescentes em todo o país. Janete, primeiro, muito obrigado por essa roubadinha de tempo que a gente está dando. fala um pouquinho do dia de hoje, essa palestra que você pôde passar alguns dos conhecimentos para gestores, para profissionais de educação física aqui no Sesc em Ribeirão Preto. Bom, primeiramente, agradecer, né, pelas palavras, e sim, uma grande oportunidade, o Sesc, sempre parceiro da gente, principalmente no dia do desafio, e falar do desafio é poder falar do dia a dia até, né, nosso, mas, para mim, é uma grande honra poder dizer que hoje, essa palestra que a gente teve aqui, eu acho que a gente pode sanar algumas dúvidas do pessoal presente, das pessoas presentes, de que o Instituto, realmente, o Instituto Janete, que eu fundei desde 2002, junto com a Karine Batista, eu acho que veio para engrandecer todo esse momento, principalmente esse dia do desafio, e dizer que, para mim, é uma honra, uma honra poder a gente mostrar o trabalho que a gente faz, falar um pouquinho também da minha carreira, da minha trajetória, que foram 25, quase 25 anos aí, no esporte, 21 deles na seleção brasileira, e poder compartilhar com essas pessoas que estavam aqui presentes, para mim, foi um privilégio. A questão do Instituto, infelizmente, a realidade do país, vocês conseguem ir na contramão, porque, muitas das políticas não favorecem, o incentivo ao esporte ainda é muito pequeno, a gente vê grandes empresas patrocinando coisas tão irrelevantes como esporte para a educação, para a cultura, como que é lidar com isso no dia a dia, Janete? Porque, você, pela natureza, já é desbravadora, né, você conseguiu ir muito além do que muitas pessoas até tentaram, mas muitas não conseguiram, e nesse Instituto, a mesma coisa, como que é lidar com isso no dia a dia? É uma grande batalha, né, é claro, dia a dia, aí a gente procura fazer o melhor, mostrar o melhor, proporcionar o melhor para os jovens que fazem parte do programa, mas não é fácil, porque a gente encontra várias barreiras, mas a gente consegue, nesse longo, os 17 anos que nós estamos, contornar, de alguma forma, para que o programa continue beneficiando mais jovens ainda, a gente, no mês, a gente tem pelo menos 700 jovens beneficiados, com 5 núcleos, então, é difícil, sim, mas a gente tem que batalhar, eu acho que aquela persistência do atleta que a gente tem, a gente procura colocar nessa gestão, e a gente consegue ultrapassar algumas barreiras, e mostrar que o trabalho, quando ele é bem feito, quando ele é bem realizado, que tem pessoas engajadas no que a gente acredita ser o melhor, para que a comunidade cresça por um bem a todos, a gente mostra isso, e a gente consegue resultados, e por isso que a gente tem esse engajamento, não só das pessoas envolvidas, mas também de empresas que gostam e querem apoiar. Com essa inquietude que você tem para realizar as coisas, os próximos passos, os próximos sonhos, que a Janete ainda tem para realizar no futuro breve. Bom, sonhos a gente sempre tem, mas o maior deles é continuar proporcionando para esses jovens do Instituto mais, quem sabe, 17 anos, estamos com 17 agora, então, quem sabe, mais anos aí, dando essa oportunidade, e os sonhos pessoais de a gente poder estar bem para que a gente possa realizar o bem, eu acho que esse é o meu maior sonho. Bom, a gente gostaria de falar muito mais com a Janete, Janete, só para despedir de você, a gente trouxe uma lembrança de presente para você, espero que que goste, é de um patrocinador nosso, uma indústria de cosméticos, querida, se tem alguma coisa que eu posso te desejar diante de tantas conquistas, é sucesso e saúde. Poxa, obrigada mesmo, obrigada pelo carinho, pela lembrança, vou usar aqui os produtos e depois eu dou uma resposta para falar como é que foi, mas obrigada pelo carinho, pela oportunidade de poder estar falando aí para vocês, principalmente do esporte, que eu acredito que ele é transformador porque ele também transformou a minha vida. Bom, uma grande honra, Janete Arcani, hoje aqui no Sesc em Ribeirão, um evento para pessoas mais que especiais, ou seja, a todos vocês que estão assistindo para saber o valor da atividade física e do esporte, esse grande valor transformador na vida das pessoas. Aproveita a oportunidade, se ela aparece, é porque você está preparado, se você não estiver, depois você não consegue mais e você não sabe quando ela vai passar. Música